Chega mais, salve, salve pessoal, estou aqui com outro vídeo para falar mais uma vez sobre o Rainbow Six Siege. Temos o primeiro teaser da Operation Steel Wave, que em inglês significa onda de aço. É tudo o que a Ubisoft revelou até agora, mas é uma imagem oficial. A gente vê aqui um monte de aço retorcido, é como se tivesse uma bomba sido estourada, passou um furacão, alguma coisa. E ao fundo a gente consegue ver dois operadores, que é muito difícil de identificar, porque não tem detalhe nenhum, é só na verdade uma silhueta. Mas a gente já vê que tem aí dois operadores que a gente não sabe exatamente como vão ser. Já tem alguns vazamentos, alguns indícios, nada confirmado até agora. Então a gente está vendo o mapa do ano 5, a gente vai ter dois novos operadores, um da África do Sul e um norueguês. A gente fica na expectativa para ver o gadget, se eles vão ter armas novas, o que vai acontecer. Eu vou trazendo no canal assim que as coisas forem sendo reveladas. Não teve nenhum vazamento incrível dessa vez, como toda vez tem, a gente fica sabendo dos operadores antes. O que eu acho até bom, porque aí mantém uma hype, uma expectativa para ver o que vai acontecer com os novos operadores. Então essa vai ser a última vez que a gente vai ter dois operadores de uma vez no jogo. Na próxima season a gente só vai ter um operador, na season 4 também só um operador. Na season 3 a gente não sabe nem de que país vai ser. E na temporada 4 vai ser um tailandês, pelo menos é o que está a bandeira ali. Bom, junto com os dois novos operadores da Operation Steel Wave, a gente vai ter o rework da casa. House vai passar por um rework que a gente viu durante o Invitation, algumas imagens. E, meu, parece que vai ficar bem bacana, eu estou numa expectativa danada. Lembrando que, além disso, a gente vai ter um novo evento. A cada temporada a gente sempre vai ter um evento. A gente está tendo agora The Grand Larceny, que é com as doze, você pode quebrar o chão, etc. E na temporada 2 a gente, de novo, no fim da temporada, provavelmente daqui a um mês e meio, 2, a gente deve ter um novo evento. E aí, sei lá, espero que seja um evento bem bacana, com trocação franca. Pouco tempo de preparação, escolha de personagem, pra já ir pra pancadaria, né? Mais uma edição do Battle Pass, com alguns itens exclusivos pra quem paga. Pra quem não paga também recebe uma coisa ou outra. Tá aí, então. Por falar em casa, que eu tinha dito que vem pro rework, vazou essa imagem aqui há algumas semanas. Eu não sei se é verdade. Aparentemente, é. Parece bastante. Você vê que a qualidade está uma porcaria. Mas aqui já é a entrada da garagem. Colocaram uma espécie de um banheiro ali, de uma área pro pessoal tomar banho, tipo um vestiário. A academia está igual, essa área eles não mudaram muito, é basicamente a mesma coisa. Você vê que deve ser um pré-alpha. De tão antigo que é, as paredes todas marcadas, não está finalizado ainda. Aí tem uma sala um pouco maior, um cômodo novo de entrada, uma outra paradinha, escada que vai pro andar superior. Não mudou muita coisa que não, tá? É um rework que eu também não sei se é verdadeiro, se é só um vazamento falso. Enfim, a gente fica na expectativa pra ver. Oficialmente, a gente deve saber em breve. Todas essas informações seriam reveladas de forma oficial durante as finais da Pro League aqui em São Paulo no mês de maio. Elas seriam apresentadas em São Paulo, mas por conta da pandemia de coronavírus, o campeonato foi cancelado. E a essa altura do campeonato, eu não sei se a Ubisoft vai manter a data, que seria no dia 16 e 17 o campeonato aqui no Brasil. Então, provavelmente, o anúncio seria no dia 17, como sempre acontece antes da final do campeonato mundial. Se fosse dia 17, seria nesse próximo domingo. Como saiu hoje o primeiro teaser, de repente até o fim de semana eles soltam outros teasers e aí no domingo eles revelam. Imagino eu numa live no canal oficial da Ubisoft, do jogo, do Rainbow Six. Mas, talvez, eles ainda segurem pra semana que vem. E aí, aos poucos, ao longo da semana, eles vão criando um hype. Não sei, vamos acompanhar, eu tô de olho, eu trago pra vocês qualquer novidade. Tô colocando de novo a imagem do teaser que foi divulgado hoje pelo Ubisoft. Quero saber a tua opinião. O que você imagina que esses novos operadores vão fazer? O que você imagina que eles vão ter de armamento? Você acha que esse vazamento da casa é real ou não? É fake? Tá feião pra caramba, não sei. Alguém pode ter pegado um Minecraft pra fazer isso. Tão bizonho que tá. Não sei, rapaziada. Comente aqui. Não esquece de deixar o like, que ajuda muito pra eu continuar trazendo o vídeo pra vocês. Firmeza? Então é isso. Um forte abraço e eu fui. Tchau. 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 Tchau.